. 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 Placar aí de 3x1 Valendo 20 mil reais O Pintinho leva uma de frente No caso Tá 3x1 já contando com essa Uma partida de frente Esse jogo tá rolando Aqui no mega evento De Sinuquinha em Foz do Iguaçu Mega evento do Serginho de Foz O Pintinho, o Pintinho, o Pintinho Deu aqui nesta pasta Não está sorvendo O Pintinho, o Pintinho, o Pintinho Se falta Se falta Se falta Se mniej O Pintinho Deu aqui 3x0 É, passou A bola, Zé viu, pediu, foi olhar Mas eu acho que aquela bola ali cai Só acertar o Fino Fino, pode abrir 4x1 aí agora 4x1 placar Última chamada aí Por favor de esta prata Com a direção de Fábio Xan E aí 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 A gente já meteu uma Feito de uma graxa ali Pra tentar abrir o jogo Vai pra dentro Nessa bola também Caiu a bola Bola bem jogada Mata colada E aí E aí E aí Que bola Matou o pintinho Placar aí De 5x1 Já tô contando Já tô contando já Com a partida que o pintinho leva de vantagem Já tô contando O placar com a partida que o pintinho leva de vantagem Não conseguiu 20 mil reais 20 mil reais E aí E aí E aí E aí E aí A bola da Z20 Bonita bola da Z20 Matando lá embaixo Brancou a partida da Z20 5x2 5x2 no placar O pintinho se lamenta aí Mas a Z20 matou duas bolas boas Agora bonitas Bequim Faz 7 Na melhor de 3 A vantagem com a ZV Deu foi vantagem de uma partida na frente Ok Olha a bola com a ZV Matou Eu acho que o 12 cai E aquele 11 lá Eu acho que ele mata lá embaixo também Deu foi vantagem de uma partida na frente 4 a 2 5 a 2 Vou falar pra ele que é 5 a 2 É, 5 a 2, porque tem uma lá na frente Fazer essa ele ganha Não, fazer essa ele não ganha não, tem que matar 7 Não, se ele não ganhar essa ele pifa Ele pifa, se ele não ganhar essa ele pifa É, o Pintinho faz 6 a 2 pra cima do Azevi Galera, vamos começar a segunda fase de turnê A gente vai chamar o jogo dele A gente vai chamar 3 vezes, se ele não vira lá o pior Primeiro jogo, a gente vai chamar o Azevi e o Gabriel Kerr Azevi e o Gabriel Kerr . . . . . . . É isso aí, você vai botar aqui, eu vou botar aqui. Qual o acessível? Qual o acessível? Qual o acessível? Qual o acessível? E aí o Pintinho a gente já vai pra dentro de novo Chamado de jogo 2 a 5 Já viu Só a defesa, meu caro É isso? É a sua, a minha ação A cara, a bola, a bola Chamado de jogo 2 a 5 E a 5, a 1 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 Chamado de jogo 2 a 5 E a 5, a 1 E a 5, a 1 6 a 2 E o jogo tá disputado aí Valendo 20 mil reais Mais uma 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 super Transmissão Do canal Sinuquinha SC O seu, meu, nosso canal da Sinuquinha Brasileira O canal Solidário Que é, meu A 1 A 2 E a 5 E a 1 A 2 E a 2 E a 5 A 5 A 3 Obrigado. Fecha a primeira série.